Um deputado estadual propondo o desarmamento da Polícia Militar. As pessoas estão querendo saber quem é este deputado. Conheça o autor do projeto agora. Nós precisamos que a sociedade se manifeste a respeito da forma de agir da Polícia Militar. O que nós queremos é justamente isso, que a sociedade diga se a forma com que nós estamos agindo é correta, deve permanecer, ela é viável, ou se ela deve mudar. E mudando, só desarmando a Polícia Militar. Os militares têm sido condenados por uso de arma letal. Eu digo por uso porque os confrontos são inevitáveis, eles ocorrem rotineiramente, e vão continuar ocorrendo, como ocorreu na semana passada, dois desfechos fatais só em Goiânia. Então, o caso dos policiais lá de Campo Grande, que estão presos lá, não são casos isolados. Esses são casos que ocorrem rotineiramente na Polícia Militar. Nós precisamos de um debate para saber se isso deve continuar, se esta forma deve continuar, sendo a forma de ação, ou se ela deve mudar. E para mudar, nós temos que desarmar uma das partes. Não podemos desarmar os criminosos, que nós desarmemos os militares. Não podemos desarmar os criminosos, que nós desarmemos os militares. Não podemos desarmar os criminosos, que nós desarmemos os militares.